O Highline e o Whitney Museum são dois lugares que você não pode deixar de conhecer aqui no Meatpacking District. Vou lá mostrar pra vocês. O Whitney é um museu de arte americana. A entrada custa 25 dólares, pra idosos 18. Mas às sextas-feiras, das sete às nove e meia da noite, você paga o quanto quiser. Obrigada. Vamos nessa. O Whitney montou agora uma exposição aqui falando da arte americana de 1900 a 1960. E reúne grandes artistas, pinturas, esculturas, fotos. Esse aqui é um Liechtenstein. E aqui atrás de mim, olha, outro pintor, artista, famoso americano Andy Warhol. Já essa aqui é uma exposição sobre protestos. Como artistas encararam e traduziram os protestos por diversos motivos durante várias décadas. Bastante interessante. Os cartazes, por exemplo, ali, olha, que foram usados em diferentes manifestações. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui no último andar tem um terraço e vale a pena visitar. Você tem uma bela vista da parte de downtown da cidade. Esse aqui é o Hudson River. E bem ali atrás, olha, está a Estátua da Liberdade. Um lugar muito bacana para vir em Nova York é o Meatpacking. Meatpacking quer dizer embalando carne. Por quê? Antigamente, esses galpões todos aqui, olha, eram matadouros. E também tinham indústrias de embalar a carne que era espalhada para toda a cidade de Nova York. Isso foi até mais ou menos os anos 60. Aí a distribuição que era local começou a ser nacional. O que aconteceu? Tudo aqui fechou. Virou um lugar de prostituição, drogas, gangues, máfia. Bom, aí começou a mudança. Grandes lojas, restaurantes, hotéis, galerias de arte começaram a se instalar nessa região por volta de 1990. E aí virou um dos bairros mais cruz de Nova York. Esse aqui é o High Line, um parque linear. Ele fica onde antigamente era uma linha de trem. Aliás, olha, os trilhos continuam aqui. Era uma área completamente degradada, desocupada, até que alguém teve a ideia de transformar isso aqui em um parque. E deu super certo. Agora as árvores estão secas assim porque eles estão saindo do inverno aqui. Já é primavera e o verdinho está começando a aparecer. No verão fica lindo, um jardim maravilhoso, cheio de verde e de flores também. Olha que bacana ver tudo aqui de cima. O High Line é tido como um exemplo do que poderia ser feito com o Minhocão em São Paulo. Transformar todo aquele viaduto numa área só para pedestres e de lazer. O High Line tem mais de dois quilômetros de comprimento. Começou a ser construído em 2006 pelo antigo prefeito Michael Bloomberg. E aí virou isso daqui. Um dos pointes preferidos dos americanos e dos turistas também. Uma delícia vir descansar, passear. No verão tem várias feirinhas com comidinhas gostosas. Dá para passar uma bela tarde aqui apreciando a paisagem, conversando com os amigos ou só descansando mesmo. A área aqui do midpacking está cheia de restaurantes bacanas. Mas se você quiser só uma comidinha rápida e ver coisas muito legais, tem que passar aqui, olha. No Chelsea Market. Olha o passeio. No Chelsea Market. 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 Eu tô morrendo depressa, escolhi um crepe E dá pra levar na mão, um bem-defeito Obrigada Agora a gente vai sair do midpacking porque eu vou encontrar um amigo pra fazer um passeio bastante especial O amigo que eu vim encontrar é esse aqui, olha Bom dia, Nova York! Bom dia, Nova York! Boa tarde, já, né? Já, boa tarde! O Jaime Ribeiro foi meu colega correspondente aqui em Nova York e agora ele tem um blog e um canal no Youtube e também o tour, ou seja, tudo junto e misturado, a grande maçã com esse tour aqui, olha lá o pessoal, eu me juntei ao tour pra conhecer um outro lado de Nova York que mesmo tendo morado aqui eu ainda não conheço A gente nunca conhece, né, Lu? Eu tô há 8 anos aqui, tô sempre conhecendo coisas novas em Nova York, é impressionante, né? Então vamos passear? Vamos? Eles pediram autorização à equipe do filme Caça-Fantasmas na época, nos anos 80, para que eles usassem como locação do filme, mas até hoje continua funcionando o quartel, tá em reforma agora, esse é o letreiro original, a pintura original dos Caça-Fantasmas, uma pena que eles tiveram que, né, fazer uma reforma aqui do Piso, mas eles fizeram ali, olha, pro filme o mais antigo, o mais novo, né, olha lá, né? Olha a cena! Olha a cena! O Diabo Veste Prada! 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 Cenas importantes aconteceram aqui, e eu vou mostrar pra quem não lembra! a gente até amanhã! Cuidado com aquele dedo, ok? Tá, eu vou mostrar esse barato! A rua, nessa quadra, pra procurar uma roupa nova, e olha só, foi exatamente onde a gente Ele mora nesse aqui do lado, ele comprou por quatro milhões e meio, ele veio pra cá logo depois da Lua de Mel, que ele se casou e fez a Lua de Mel no México com a, quem sabe, a modelo da Victoria's Secrets, e aí eles vieram pra cá, eles já estão oferecendo, já estão vendendo o apartamento, porque ela está grávida de novo, eles querem mudar para um apartamento maior, e eles estão vendendo por cinco milhões e meio. Olha o pé direito bem alto, esses canos, vocês vão ver muito nas lojas aqui também, que é uma marca do sorro, porque eram galpões antigamente, né, lofts, hoje viraram lofts, olha, tem uma mesa de sinuca, gente. Pra quem gosta desse mundo de celebridades, que é a casa da Beyoncé e do Jay-Z, olha só. Pra quem não lembra, eles casaram aqui em 2008, o casamento, gente, na época, foi realizado aqui dentro do edifício. Os paparazzis ficaram aqui embaixo, esse aqui da esquina, ele tá todo coberto, porque eles estão reformando. Onde está aquele homem andando, gente, ele deve estar com a vista privilegiada, se a Beyoncé estiver em casa de baby doll, ele está vendo. O sorro também é conhecido pelas galerias de arte. Muitas estão escondidas e a gente passa batido e nem percebe o quanto de valioso que tem nessas galerias. Eu separei duas, que eu acho que são importantes pra vocês conhecerem e ter uma experiência diferente aqui em Nova York. A gente vai entrar no prédio agora pra ver o que que tem ali. É uma galeria de arte que diz que a instalação é super curiosa. Que causa, né? Que causa o impacto aqui. Chama a sala da terra. E olha aqui. Vamos lá pro prédio no sorro. Caríssimo. Um andar inteiro. Tem o quê? É terra. A loja é uma loja que vende bolsa usada, gente, ó. Rebag. E aqui eles falam, está doente da sua bolsa, venda pra nós. Ô, Jaime, como é que surgiu essa história de fazer esse tour da Grande Maçã? Esse tour de cinema, né? Primeiro, eu amo cinema, sou cinéfilo. E segundo, as pessoas que já me acompanhavam na Grande Maçã, no blog, lá no R7 e no YouTube, nos vídeos que eu mostro, as dicas que eu dou de Nova York, começaram a me cobrar. A gente quer te encontrar, faz um roteiro, monta alguma coisa. E eu pensei, gente, se eu quiser um tour tradicional, eu não vou me amarrar, não vou ter prazer em fazer isso. Eu tenho que encontrar um jeito de me divertir também. E como eu gosto de cinema, eu juntei uma coisa pra outra e aí montei esse tour diferente do que já tinha aqui na cidade. Tem um tour de cinema, mas é em inglês, então o meu foi o primeiro em português. E foi o que deu certo. Foi isso. Resumindo, foi isso. Fazia assim. Agora, peraí, deixa eu ver. Só que vamos atravessar, é, vamos atravessar. Peraí, cuidado aí, funciona. Isso. Você tá no seu tempo? Tô, tô sim, tô. Vai dar tempo pra você ir pro seu jantar? São dois dias de tour, é terça e quinta, são tours diferentes. São tours fechados com grupos de até 20, 25 pessoas no máximo. E é um dia fixo da semana, porque eu continuo tendo que escrever sobre Nova York pro R7 e eu não posso fazer tours todos os dias da semana. Então, pensei, vou criar um dia fixo no calendário das pessoas, elas já estão, inclusive, se programando pra viajar e estar em Nova York numa terça-feira pra participar do passeio. Que máximo! Dá a dica aí pra vocês, hein? Eu adorei. Você gostou? Gostei. Agora quero um de terça também. São cenas diferentes, a gente passa no passeio de terça em cenários como Friends, Sex and the City, Gossip Girl, Esqueceram de Mim, Poderoso Chefão. São outros filmes e outros cenários, né? São outros filmes e outros filmes e outros filmes.